Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com mais uma edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Hoje, recebendo aqui a visita, a presença do ilustre doutor Luiz Fernando de Freitas, que é procurador da SAF, do Uberaba Esporte. A proposta, né, que está ainda em tramitação, está amadurecendo, e é a Sociedade Anônima de Futebol, uma coisa moderna, que chega para compor essa nova era do futebol aqui em Uberaba. Luiz Fernando, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do nosso programa. Paulo Ferreira, eu que agradeço a oportunidade, e primeiramente também cumprimentar a todos os telespectadores do programa ISTV Cidade, Uberaba, e é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, eu quero começar com uma história, eu sou contando para nós como é que é, de onde vem a sua história com o futebol uberabense, até chegar aí ao Uberaba Esporte como procurador da SAF, né? Perfeito. Eu iniciei no Uberaba Esporte como advogado no ano de 2009, permaneci como advogado do clube até 2014, onde eu me tornei presidente do Conselho Deliberativo do clube. Posteriormente, em 2016, no final do meu mandato, eu fui eleito presidente da executiva, do grupo gestor da executiva, onde permaneci até o final de 2018. No final de 2018, eu dei lugar para o novo presidente, que foi eleito Luiz Alberto Medina, o atual secretário de esporte de Uberaba. Certo. E, posteriormente, aí nós tivemos outros presidentes, e eu não participei das diretorias posteriores à minha saída. Certo, certo. Ou seja, tem uma história longa, bacana aí, com o futebol, com o Uberaba Esporte, mas eu sei que você também atuou aí em se tratando de futebol, né? Em outras instâncias, como é que é a sua história profissional aí, o envolvimento com o futebol, para além dos muros do Uberaba Esporte, vamos falar assim? O que é a sua experiência? A minha experiência maior com o Uberaba Esporte Clube, com o time de futebol, é na área jurídica. Eu sou especialista nessa área, do esporte. Mas sou milita ali na área do direito esportivo? Do direito esportivo. Certo. Eu milito na área do direito esportivo. Certo. E, inclusive, mesmo eu estando como presidente do Uberaba Esporte Clube, como presidente do executivo e presidente do conselho de 2014 a 2018, o jurídico do Uberaba Esporte Clube, até o ano de 2020, permaneceu nas minhas mãos. Ah, certo. Sobre a minha responsabilidade. Então, só de Uberaba Esporte Clube, eu fiquei mais de 11 anos como advogado do clube. E conheci, a gente disputou vários campeonatos. O meu filho, por exemplo, ele se destacou na base, ele esteve em Belo Horizonte. Certo. A gente acompanhou o esporte, eu acompanhei muitos trabalhos da Federação Mineira de Futebol lá em Belo Horizonte. E a gente vai se entrelaçando aí com o mundo do futebol, com outras pessoas. E, graças a Deus, eu tenho um relacionamento muito bom dentro do esporte, seja aqui em Minas Gerais, seja em São Paulo. Que ajuda bastante, sem dúvida nenhuma. Agora, doutor Luiz Fernando, me parece que a SAF é uma tendência moderna e sem volta, né? É uma saída muito interessante. Eu queria que você contasse como é que foi a última terça-feira que nós tivemos a reunião aí com os associados, né? Como é que foi essa reunião e as decisões que vieram dessa reunião? O que nós temos aí para narrar, para contar para a nossa torcida colorada? Paulo, de fato, a lei da SAF veio para inovar. A gente tem que parabenizar os legisladores que criaram essa lei para ajudar os times de futebol, na medida que praticamente 99% dos clubes brasileiros estão endividados, estão com problemas financeiros. E daí a SAF veio para ajudar os clubes a sair dessa situação em conta. E o que aconteceu, eu estava no meu escritório quando eu recebi um telefonema do secretário de esporte de Uberaba, Luiz Alberto Medina, que é o idealizador de tudo aqui em Uberaba. Ele que começou com esse trabalho e me convidou para participar de uma reunião, de uma reunião com alguns empresários. Eu aceitei a proposta, me desloquei até ao CEME Abadia, onde fica a funel. E lá eu tive o prazer de conhecer o investidor, o Mário Renato Palmério, onde fez as suas colocações e mostrou todo o seu interesse, junto com outros investidores, em transformar o Uberaba Esporte em SAF, em assumir o Uberaba Esporte, em adquirir o Uberaba Esporte Clube. A partir desse momento, eu fiquei responsável pelo levantamento de todas as vidas do clube, o levantamento da vida do clube. Entendi. E apresentar para isso. O raio-x completo. O raio-x completo. Certo. E foi o que eu fiz, apresentei. E a partir do momento que eu apresentei toda a história do Uberaba Esporte Clube, eu acabei me relacionando melhor com eles, fui conhecendo as suas propostas, e eu acabei abraçando essa proposta de modo a ajudar o Uberaba Esporte. Até porque, no começo do ano, foi aprovado no Conselho Deliberativo, a iniciativa do clube se tornar SAF. Então, foi colocado em votação, nessa questão aí da SAF, e foi aprovado pelo Conselho. Só faltavam os investidores. E foi aí, com a iniciativa do secretário de Esporte, Luiz Alberto Medina, que eu entrei nessa história. E hoje eu estou muito feliz, porque está dando certo no momento atual. É uma empreitada. Essa votação que nós tivemos na terça-feira, quais são exatamente os membros que votaram, doutor? De fato, na terça-feira, agora no dia 17 do 10, mais precisamente, houve a reunião do Conselho Deliberativo para aprovar ou não a proposta da empresa investidora. Certo, certo. Aí já é a proposta da empresa investidora. E aí a empresa investidora teve a felicidade, eu acredito que a cidade teve a felicidade, o Uberaba Esporte teve a felicidade de ser aprovada a proposta por, praticamente, de forma unânime. 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 Pois tinha 32 membros, compareceu 32 membros, 32 associados, 32 conselheiros. Certo. Na reunião, e aí nós tivemos seis votos, né? Que não foram contra, né? Que foram votos com reação. Certo. E 27 a favor. Então, agora, o próximo passo, no dia 24, salvo engano, agora, de outubro, vai haver a Assembleia Geral, que já está sendo convocada a Assembleia Geral. Aí é todo mundo. Para referendar essa decisão do Conselho. Aí vão participar não apenas os conselheiros, mas também vão participar os associados contribuintes do clube. Tá. Agora, doutor Luiz Fernando, a gente, como leigo, né? Eu confesso que não sou um abnegado, um estudioso do futebol, da parte jurídica, então, pior ainda, que é um capítulo à parte, né? Mas o que o senhor vê, assim, de positivo, né? Em relação ao Uberaba Esportes, a composição que ele tem hoje, do ponto de vista jurídico, até jurídico financeiro, para assumir, né? Essa postura de abraçar e ser uma SAF. Como é que o senhor vê o que tem de positivo nessa questão? Olha, eu vejo de forma positiva a questão, a questão, por exemplo, da possibilidade do Uberaba Esportes resolver de uma vez por toda essa questão da dívida. O Uberaba Esportes Clube, hoje, ele tem uma dívida, colocando fiscal, estadual, dívida fiscal, dívida estaduais e dívida trabalhista, em torno de 1 milhão e 800 mil. O Uberaba Esportes tem um patrimônio aí, avaliado de mais de 2 milhões. Então, o ativo do Uberaba Esportes Clube, hoje, ele é maior do que o passivo. Entretanto, esse ativo, ele está cautelado judicialmente, ou seja, ele não pode ser vendido. O Uberaba Esportes e Associação, vamos falar assim, o Uberaba Esportes e Associação, ele não tem como se mexer. E aí, vai acabar, no final, vai acabar, no final, o imóvel indo para leilão, no Uberaba Esportes Clube, saindo para metade do preço, e não vai dar nem para pagar as dívidas, realmente, de 1 milhão e 800 mil. Ou seja, se for para leilão, o Uberaba Esportes perde em torno de 40%, 50% do valor do bem imóvel. E, se transformando em SAF, o Uberaba Esportes Clube da empresa investidora, ela vai redimensionar essas dívidas, ela vai trabalhar essas dívidas, ela vai assumir essas dívidas e vai resolver essa questão da dívida. E, ao mesmo tempo, vai proteger o patrimônio do Uberaba Esportes Clube, que aí, no caso, se transformando em SAF, e a gente poderia falar Uberaba Esportes Clube SAF. Hoje, nós temos o Uberaba Esportes Clube, é a associação. Associação. A partir do momento, do momento que ele se troia na SAF, ou seja, sociedade a nome do futebol, aí nós começaremos a trabalhar em cima da lei da SAF, que vai permitir dividir. Clube Empresa. É, na verdade, sociedade anônima. Que vai poder parcelar as dívidas, aquelas que não tiverem acordo, podem parcelar em até seis anos. Aquelas que tiveram um acordo, que tiveram aquelas dívidas que foram reconhecidas como verdadeiras, elas vão ser pagas de imediato. Ou seja, vai se resolver a questão do Uberaba Esportes Clube. E a outra vantagem é que o Uberaba Esportes Clube SAF, ele vai estar com o CNPJ novo, sem nenhuma dívida, com todas as certidões negativas, e aí ele vai poder copiar os outros times que deram certo, com relação ao tocante, a elaboração de projetos. Agregando valor a essa marca Uberaba Esportes. É, porque hoje eu digo, Paulo, o Uberaba Esportes hoje não precisa de um cheque. O Uberaba Esportes hoje, ele precisa de um projeto. Um projeto onde ele venha a ter receita, onde ele se estruture, tem uma base sólida, uma base forte, para poder crescer novamente. Nós temos que mudar, de vez, essa forma de gerir o Uberaba Esportes Clube, porque não deu certo nos últimos anos, como não vem dando certo nos outros times tradicionais, no Triângulo Mineiro. Aí, como o senhor tem experiência... Triângulo Mineiro e Minas Gerais. Triângulo Mineiro e Minas, como o senhor tem experiência dentro do futebol, próximo passo aí, aprovando direitinho essa parte burocrática, como é que é o time, como é que ele deve se comportar como SAF, formar uma base, o que seria aí os passos, os caminhos, as premissas interessantes para que ele cresça dentro dessa nova roupagem, vamos falar assim. Quando se fala em SAF, Sociedade do Futebol, significa que o Uberaba Esportes vai ser transformado em ações. Isso. Ou seja, Uberaba Esportes, depois vai ter as ações. Então, o primeiro passo é liberar essas ações dentro do mercado, ou seja, o capital aberto, trabalhar com capital aberto para poder receber recursos. Os investimentos. Segunda coisa, como se trata de uma empresa, Sociedade Anônima, a gente pode falar aqui, é uma empresa que as pessoas visam lucro, eles vão ter que estruturar a base. Porque hoje a receita do futebol, onde que você ganha. Se você não estiver disputando nenhum campeonato, a única receita que tem é na formação de jogadores. Então, vai se fazer um trabalho especial aqui na cidade de Uberaba, com relação às crianças, começar com o pré-mirim, mirim, infantil, juvenil. Ou seja, vai trabalhar a base. E o mais importante também, o mais importante, vai dar oportunidade para as mulheres, as mulheres... Futebol feminino também. ...serem incluídas no futebol. Entendi. Inclusive... Que está crescendo muito, né, doutor? Que está crescendo muito. Inclusive, se o Uberaba Esporte, que agora se transforma em SAF, ele tem que disputar campeonatos masculinos, mas ele, obrigatoriamente, terá também que disputar o Campeonato Mineiro do ano que vem, já na primeira divisão, o Campeonato da Modernidade Feminino. Entendi. Entendi. O que é bacana, né? Você abre, digamos, para a família. Você tem a base, a criança, você tem o pai e a mãe ali interessados em entrar e contribuir com esse clube para que ele cresça, né, doutor? Agora, uma dúvida que sempre fica, né? O Uberaba Esporte, ele vai poder, por exemplo, fazer parcerias com outras empresas, mesmo fora até do Brasil, se surgir a oportunidade, como é que funcionaria? Ou isso é uma coisa que vai depender da SAF? A SAF é que vai decidir. Olha, a empresa SAF, a empresa investidora da SAF, o Uberaba Esporte Clube, o objetivo dela é fazer parcerias, o objetivo dela é elaborar bastante projetos, né? Projetos, sobretudo na área social, sobretudo na área social. E o principal, o principal mesmo, é preparar para voltar o Uberaba Esporte Clube para a primeira divisão do campeonato profissional. As competições. E o Uberaba Esporte Clube, ele vai estar aberto para fazer negociações, para fazer, por exemplo, parcerias aí, não apenas aqui no Brasil com outros investidores aqui do Brasil, não apenas com o futebol aqui do Brasil, mas também do exterior. Com certeza. Eu fiz essa pergunta, inclusive, porque nós estamos vivendo aí a era do Geoparque, terra de gigantes que, se Deus quiser, no começo do ano que vem vai ser chancelado pela Unesco, né? Que é a Organização das Nações Unidas para essa área de turismo, inovação tecnológica, sustentabilidade, preservação de meio ambiente. Pode haver algum investidor, algum interessado no mundo, né? Fora daqui do Brasil, às vezes até na América Latina, que tenha interesse em investir também. E aí a gente fica muito contente em saber que abre-se aí uma janela de oportunidade, vamos falar. Abre-se uma janela de oportunidade. O Berlaba Esporte vai estar aberto, vai estar aberto para o mundo. Aqueles que desejarem participar da vida do Berlaba Esporte Clube, aqueles que desejarem investir dentro do Berlaba Esporte Clube, as portas estarão abertas. Isso aí é uma das vantagens, né? Com certeza. Lembrando que o símbolo do clube é o Zebu, que é também um gigante, né? E outra coisa também, a partir do momento que o Berlaba Esporte se torna SAF, uma sociedade, uma empresa, vamos dizer assim, a responsabilidade aumenta. Não dizendo aí que os diretores, que eu fui presidente, fazem bobagem ou tem uma gestão aí temerária. Mas a responsabilidade vai aumentar muito, porque se tiver prejuízo, vai sair do bolso do investidor. Outra coisa que eu queria dizer à torcida, se eu puder, dizer à torcida, que a torcida pode ficar tranquila, que é o seguinte, a própria lei da SAF, ela protege, ela protege o hino do Berlaba Esporte Clube, ela protege a marca do Berlaba Esporte Clube, as cores do Berlaba Esporte Clube, ou seja, são temas sensíveis. São patrimônio. Esse tema, essas cores, tudo aquilo, a história do Berlaba Esporte Clube, ela permanece com a associação, ela não é transferida para o Berlaba Esporte Clube, que o Berlaba Esporte Clube pode fazer, que a lei autoriza, aliás, até obriga, é que a associação faça um contrato de sessão de uso da marca, do nome, do Zebusão, da Ocunha, Colorado. Então, quer dizer, vai ter uma autorização, ou seja, a marca, esses temas sensíveis, esse patrimônio, esse patrimônio, esse patrimônio imaterial, eles continuam com a, com a, o Berlaba Esporte e associação. Certo. E, por fim, o próprio patrimônio do Berlaba, isso é em questão de imóvel, por exemplo, CT, Jardim Canadá, ele permanecerá com associação, e a SAF apenas vai ter o direito de uso. Certo. Certo? A títica comodata aí até para o prazo indeterminado, mas só o direito de uso, o direito de usar e o direito de manter o bem preservado. Isso mesmo, olha, o nosso tempo, infelizmente, se esgotou, mas eu quero dizer que nós vamos convidar mais vezes o doutor Luiz Fernando e toda a equipe lá da diretoria que queira participar, inclusive da SAF, para falar mais para você. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Paulo, eu que agradeço, agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. ISTV Cidade, o noticiário da família Uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shopping, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração, promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shopping, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, agora falando sobre o lançamento do Natal Encantado por parte do poder público e também de lideranças lojistas aqui da cidade. Nós fomos conferir e você vai ouvir representantes do poder público e de entidade classista que lidera a CDL. Hoje é um dia muito especial para a CDL. Hoje nós estamos fazendo o lançamento da nossa campanha de Natal, que é o Natal Encantado de Uberaba. Então a CDL hoje está fazendo esse lançamento para a comunidade, para os associados, para que a gente possa realmente movimentar o nosso comércio. E essa campanha nossa, ela é uma campanha ainda não vista em Uberaba. Ela vem com a campanha diferenciada, com grandes prêmios. Nós temos mais de 150 mil reais em premiação. Temos a novidade também, nós vamos dar um carro, vamos dar motos e vamos premiar também o lojista. E até o vendedor que vendeu o prêmio vai ser premiado. Então eu já quero deixar aqui o nosso agradecimento aos nossos parceiros, que é a Claro, que é o Cicobo Uberaba, que sempre está com a gente. Isso é uma satisfação muito grande para a CDL. Quero agradecer a participação do poder público do município, a participação da Câmara Municipal. Então nós estamos aí fazendo um trabalho diferenciado. Então essa campanha nossa vai ser uma campanha que realmente nós vamos conscientizar aos consumidores que realmente consumam na nossa cidade, que façam as suas compras em Uberaba, que deixem o nosso dinheiro aqui em Uberaba para que ela possa ser revertida ao nosso benefício. Então a CDL está muito empolgada e acreditando que a gente vai conseguir fazer essa campanha realmente trazer o resultado que os empresários todos esperam. Temos só um pouquinho mais de informação. A campanha começa quando, vai até quando? O que vocês estão pensando em termos de entrega da premiação? Ela vai começar dia 15 de novembro e vai até o final de dezembro. Então ela vai ter um período bem grande para que a gente possa atender a demanda de todos os lojistas e a gente já vai sair para a rua para vendas do Kits. Então nós já estamos pedindo aqui àquelas empresas que têm essa intenção de participar com a gente já pode estar procurando o CDL, pode estar recebendo o nosso comercial na sua loja e outra informação muito importante essa campanha a gente, o CDL faz ela para os associados do CDL. Porém a gente está querendo abranger toda a cidade de Uberaba. Aquela empresa que quiser participar que não é associada basta associar ali na hora que é uma mensalidade risolha para que você possa estar participando desse evento e com certeza trazer muitas vendas aí no final de ano. Olha, é uma parceria muito importante, né? A CDL é parceira da administração e administração parceira da CDL em vários momentos e várias ocasiões. Nós tivemos aqui vários encontros aí de aproximação dos produtores locais com as grandes redes de supermercado que foi um sucesso, né? E esse projeto que está sendo lançado hoje é fantástico porque vai motivar e vai com certeza fazer a maior movimentação no comércio gerando emprego, renda, desenvolvimento que é isso que nós precisamos, né? O Beraba vem aí acontecendo já nos últimos dois anos um dos municípios que mais tem gerado emprego no estado de Minas Gerais foi em 2022 está sendo em 2023 e em 2023 nesses oito meses ficamos em terceiro lugar no estado mostra que estamos no caminho certo nós incentivamos aí a CDL que é o governo incentivamos quase 100 áreas da prefeitura para novas empresas e outras empresas que estão se ampliando não só de fora mas a maior parte são empresas de Uberaba isso é importante, né? E principalmente pequenas e médias empresas e isso fomenta a economia o desenvolvimento e é isso que nós precisamos então acho que esse é mais um mais um um projeto que vai nesse caminho da geração de renda emprego emprego para a população Esse ano foi um ano de entregas temos muitas ações acontecendo na cidade Programa Asfalto Novo que é 300 quilômetros Programa Cuidando Seu Bairro tem diversas ações nos bairros da cidade de melhoria zeladoria cuidado com a cidade e também o Saúde Avança Mais realizando mais de 60 mil exames 35 mil consultas e já passamos aí de mil cirurgias são exemplos de ações que nós temos que comunicar mais e esse ano a gente vai fazer um balanço de tudo isso que foi feito em termos de comunicação aí do governo Elisa para que todos tenham ciência e prestando contas do imposto que o cidadão paga e está sendo revertido em serviço então em termos de trabalho de comunicação é isso que a gente está trabalhando aí para fechar um ano com chave de ouro com a população sabendo o que está acontecendo recebendo as melhorias vale lembrar do mercado municipal que está em reforma da Opa do Mirante será entregue aí em dezembro um projeto diferente agora no ISTV Cidade retomando a divulgação de ações do terceiro setor para beneficiar pessoas carentes uma prova de que o dia das crianças não é só o 12 de outubro confira no projeto que vem do Volta Grande o grupo nasceu com a ideia do meu irmão Elismar Mazin como ele é conhecido no bairro ele e um amigo nosso Silvio Guardinha eles tiveram a ideia de fazer a festa para as crianças na rua mesmo do bar de frente bar então alugaram pula-pula e minha mãe fez um bolo teve ali aproximadamente 10 a 15 crianças mas assim já foi o abre portas para tudo o guardinha que você está falando é o esposo da Manu? ele próprio conheço essa figura viu e outra coisa quem faz esse bolo qual é o tamanho dele ao longo dos anos o que você conta para nós? esse bolo é feito pela minha mãe dona Joana uma senhora cozinheira lá no Volta Grande todo mundo conhece este ano nós estamos pretendendo fazer na faixa de 100 quilos de bolo porque é muita criança graças a Deus você tem ideia de quantas crianças são beneficiadas enfim participam dessa atividade? a gente está esperando para esse ano em torno de 300 a 400 crianças projeto grande então o projeto tem ficado muito grande agora para finalizar Denise vocês planejam criar uma instituição uma ONG voltada talvez para as crianças tem essa ideia? com certeza esse é o nosso sonho de criar uma ONG voltada não somente para as crianças mas também para idoso a gente tem a ideia de crescer para ajudar mais porque a gente acha que ajuda pouco queremos ajudar mais então fala aí o endereço como é que as pessoas podem participar se alguém quiser doar o telefone se você puder divulgar sim a festa vai acontecer na praça no Volta Grande no domingo a partir das 13 horas e a gente com certeza ainda estamos precisando de ajuda se alguém algum empresário quiser doar principalmente a parte de brinquedo e refrigerante que no caso é o que a gente está mais defasado esse ano eu vou deixar o meu telefone que é o whatsapp também é o 34991197663 e assim chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade o noticiário da família Uberabense Jornal ISTV Cidade Uberaba